A vida é louca, a vida é uma sarabanda, é um corrupio A vida múltipla dá-se as mãos como um bando de raparigas em flor E está cantando em torno a ti Como eu sou bela, amor Entra em mim como em uma tela de Renoir Enquanto é primavera, enquanto o mundo não poluir o azul do ar Não vais ficar, não vais ficar aí Como um salso chorando na beira do rio Como a vida é bela, como a vida é louca